Esse é o novo coturno da Via Marte com solado 2021. Olha o solado como ele é. Ele tem aqui na parte traseira 6 centímetros, aqui na parte frontal 4. O cano do coturno mede 14 centímetros. Ele tem o ilhós preto, o cadarço é redondinho. Olha aí como ele é na frente, todo lindo, todo maravilhoso.